Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, leitura de textos, de alguns livros, de alguns clássicos nacionais e internacionais. Desta feita, mais uma vez, o grande Gibran Calil. Calil, Gibran Calil, grande poeta, filósofo libanês. Textos extraídos deste livro aqui, editora Record, a sabedoria de Gibran. Segunda edição, ele é o autor de O Profeta. Livro muito bom, texto muito bom, já li e recomendo. Desta feita temos aqui o texto Morte. Estamos sempre fugindo deste assunto, deste tema, mas não podemos escapar da grande realidade que nos espera. De fato, esta é a maior certeza que o ser humano tem, de que um dia partirá desta vida para outra, deste mundo para outra. Ok? Temos aqui Morte e vamos ler para vocês. O homem é como a espuma do mar que flutua na superfície da água. Desaparece quando o vento sopra, como se nunca tivesse existido. Assim são sopradas as nossas vidas pela morte. A realidade da vida é a própria vida, cujo começo não é o útero e cujo fim não é o túmulo. Porque os anos que passam não são mais que um momento na vida eterna e o mundo da matéria e tudo o que há nele não passa de um sonho em comparação com o despertar que nós chamamos o terror da morte. A alma é um embrião no corpo do homem e o dia da morte é o dia do despertar, pois é a grande era do trabalho, o trabalho de parto e a rica hora da criação. A morte é uma conclusão para o filho da terra, mas para a alma é o começo, a vitória da vida. A morte remove apenas o contato e não a consciência de todo bem. E aquele que viveu uma primavera ou mais possui a vida espiritual de quem viveu 20 primaveras. Uma criança no útero que, mal nasce, é devolvida à terra. Tal é o destino do homem, o destino das nações e do sol, da lua e das estrelas. Gibran, Kaleo Gibran para vocês. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.